Pessoal, bom dia a todos que assistem o meu canal Alberto Orquídeas, eu acho que eu não fiz o vídeo antes, eu devia ter feito para mostrar a vocês, mas enfim, eu tinha esses 4, 5 vasos aqui com dendóbrio, dendóbrio nobre, que é o olho de boneca, tá? Então, tá acabando a furação desse, tem algumas florzinhas ali, mas eu resolvi fazer o replante desse mesmo, e tava plantado um substrato aqui, que era somente casca de madeira, tá? Na época eu plantei com pó de serra, hoje eu fui tirar, já tava virando terra, se decompondo, já quase não tinha material mais, tava só em terra, e eu resolvi fazer o replante deles, no mesmo vaso, porém mudar o esquema. Então, o que que eu fiz? Eu peguei 4 vasos, tá aqui com arame, costurei a ponta dele aqui, prendi 2 aqui, prendi 2 aqui, prendi 2 aqui, e prendi 2 mais 2 aqui, tá? Prendi os 4 embaixo, e eu botei um em cima entre os 4, apoiando aqui, prendi ele em 3 partes aqui na ponta aqui, tá? Ficou feio aqui, mas é o que deu pra mim fazer, tá? Devido a minha visão, não vai ajudar, né? E eu não tenho um editor disponível sempre pra poder me auxiliar, e a gente fica com ansiedade de fazer as coisas, Então, a gente acaba fazendo, e eu sou muito criativo, eu gosto de ficar criando detalhes, tudo bem, podia ter sido melhor isso aqui, esses pontos aqui, podia, talvez aqui depois eu pego um alicate, de pico ali, mais fino, e corto mais, paro mais essas pontinhas aqui. Perigo de, de falar, ah, vai furar a mão, não, não tem criança aqui, criança aqui é só eu mesmo, né? Entre aspas, né? Lógico que não. É, mas se eu tenho todo cuidado aqui, eu sei onde tem ponta de arame, onde tem ponta de prego, é, vou tentar tirar por causa das raízes, mas por causa da mão não, tá? É, tem um acesso muito fácil. Aí, enfim, aqui que eu vou fazer, o substrato aqui eu vou preparar ali agora, carvão, que eu tenho pouco ali, vou preparar mais, carvão com caco de tijolo, tá? Vai ser esse o meu substrato, e, teve de adicionar um pouquinho, talvez sim, talvez não, depois de pronto eu falo pra vocês, de, de, estagro, mas eu acho que não vou colocar não, eu não tenho esse costume, né? Os dendob não aceitam muita umidade, tá? Então, acho que eu não vou colocar, vai ser só mesmo, tijolo, caco de tijolo, e carvão, carvão de churrasco, tá? Aquele, o carvão que a gente compra, pra fazer churrasco. Lembrando que, o carvão não pode ser o carvão usado, porque ele contém sais, ali, gordura, e isso não, enfim, não vai fazer bem pras raízes. Aí, eu decidi fazer isso aqui, pra tentar formar um arranjo e diminuir espaço aqui. Eu vou colocar uma planta em cada vaso desse aqui, tá? Elas tão ali, pra mim, acabar de limpar elas, tá? Vou plantar uma em cada vaso desse aqui, e vai ficar aqui em cima da bancada, que vai virar um, um, um arranjo bonito, né? Depois que florir, tá fazendo a sombra aqui, que o sol tá pegando. É, acho que vai ficar bem bacana, tá? É, aí eu vou pausar o vídeo aqui, vou preparar o substrato ali, e depois eu mostro, eu fazendo um replante, e depois eu mostro o replante completo pra vocês. Vou tentar ver se eu consigo fazer com a mão só, porque a visão não vai ajudar. Se eu não conseguir, eu replanto, e depois mostro o replantado, tá? Eu vou só baixar aqui, a câmera aqui, pra mostrar pra vocês as plantas. Vou delas aqui embaixo, tá? As plantas são essas daqui, tá? Eu vou limpar essas raízes, tá? Vou dar uma lavada nelas, que é, só tirei ali, botei aqui na sobra aqui, pra dar uma... Descansado nelas, e vou preparar o substrato, e depois eu vou limpar essas raízes todinha, tá? Aí eu faço o replante ali, e mostro pra vocês, ok? Então, me aguarde aí, que eu volto já. Galeria, configurações, galeria, pause vídeo, pause vídeo. Tchau, tchau.